E aí galera, olha só quem tá de volta, eu, eu mesmo, João, e agora jogando Grampa. Gente, como eu já joguei Green com o próprio jogo dela, e esse é o capítulo 2, eu prefiro jogar com o Grampa, cara, porque eu não joguei com ele, vejo um monte de gente jogando e a Green já teve seu momento, né? Vamos dar oportunidade agora pro Grampa. Galera, nossa, mano, já tô passando mal já. Gente, ó gente, não tem coração pra isso não, gente. Pelo amor, nossa. O que vocês me fazem fazer, meu pai do céu? É sério, eu tô arrepiado, mano, nossa, minha mão já tá suando já. Vamos lá, né? Nossa, meu pai do céu. Eu joguei outra vez, galera, pra ver como a casa é, mas eu joguei sem o Grampa. Então, galera, só isso. Então, galera, eu sei que eu vou ter que chamar a atenção dele pra cá. Aí eu fico sabendo onde ele... Ah, mano, ah, você tá zoando, velho. Pô, ah, velho. Pô, eu nem respirei, cara, e já tava aqui, roubado. Ó, já foi uma vida me embora. Ah, mano. Pô, na nossa frente, mano, do nada. Na nossa frente, meu Deus. Eu odeio esse jogo, cara. Eu odeio todos os jogos do developer. Cagão, sem exceção. Por isso que eu jogo, tá? Se eu jogo os bons, não tem nada a ver com o meu susto. Ó, ao tempo. Olha ele aqui, ó. Filho da mãe. Vou esconder aqui. Ué? Pisei aqui, fez um barulhinho de sino. Foi eu que pisei? Então eu tô ferrado, hein. Anda, grampo. Não tem o dia todo. Ai, gente. Nossa, eu tô tremendo aqui já, gente. Meu pai do céu. E aí, eu e o medo de sair daqui agora. Essa casa tem banheiro? Ah, tem, tem. Caralho, lá que é o meu lugar, mano. Ué? Ele ligou o rádio? Galera, vai dar ruim. Eu vou sair daqui, vai dar ruim. Não, foi eu não. Nossa, que susto, cara. Porra, grampa. Ó. Vai morrer. Ô, cara, você merece... Na moral, você merece morrer, mano. Eu tô jogando aqui só por entretenimento, mas você merece morrer. Na boa. Burro, você tá na casa... Você tá na casa de um monstro, seu burro. Cara, eu fico bolado, mano. Bolado. Merda, cara. Agora eu sei porque que ele me achou. Nossa, eu não preciso, não, cara. Ai, gente. Nossa, meu coração tá acelerado, gente. Poxa. Eu pisei. Nossa, cara. Cara. Mano do céu. Anda, cara. Minha mão tá suada, gente. Eu não tô conseguindo jogar direito. Eu tô tremendo. Ai, mano. Vou ficar moscando aqui, não, porque... Vai dar ruim. Eu já tô pressentindo que vai dar ruim. Vamos pro... Eu acho que é o cúmulo mais importante dessa casa aqui. Fechar aqui, porque... Essa chave, eu vou precisar dela lá embaixo. Cara, o importante pra mim agora seria achar... Aquele revólver, viu? Beleza. Agora eu acho que vai lá pra baixo. Qual o cômodo que é esse aqui? Vocês viram? Roubado. Roubado, mano. Roubado. Vou ficar pra baixo. Porque tá de... De hack, mano. Cara, eu tô com medo de entrar aqui, cara. Vai dar ruim. Cagão, sem exceção. Mas eu preciso ver, né? Se tem alguma coisa que me interessa aqui. Deixa eu ver aqui. A última vez que eu joguei... Galera, só pro... Nossa, eu joguei esse jogo, gente. Só que deu alguma coisa errada que o meu aplicativo, ele não gravou, cara. O áudio, poxa. Cara, aí a Kaka, a dona do canal, ela tá me acompanhando, claro. Ela falou, ah, você vai conseguir jogar de novo. Cara, esse jogo, mano, ele sempre vai me assustar, cara. Ele, Granny, sempre vai me assustar. Eu posso jogar ele 500 vezes, que eu sempre vou tomar o mesmo susto. Quer ver, ó. Cara, a última vez que eu joguei me pegou aqui, cara. Me traçou aqui. Rombado. Opa. O que é isso aqui? A Kaka é a peça que eu precisava. É essa peça que você queria? É essa mesmo. Ah, eu preciso dela aqui, ó. Eu tenho que saber onde que vai vir, cara. O bom que eu acho que ele é mais lento, cara. A Granny está doida. Você faz um barulho e não é que você olha pra trás. A Granny já tá atrás de você. Eu vou ficar mais próximo aqui. Aí eu vejo as duas portas. A não ser que vim de uma outra aqui que eu não conheça, né? Mas eu estando aqui, eu vou ver as duas portas e vai dar pra mim dar um olé nele aqui. Olha, ele tá aqui perto. Eu acho que vai vir pela esquerda aqui, ó. Ué? Nada crampo o dia inteiro não, cara. Cara, eu fico me perguntando. Por que que esse cara... Por que que esse cara vai fazer na casa dos outros, mano? Um cara que nem conhece, mano. Cara, eu vou ter que ir atrás dele, mano. A pior parte é essa. Cara, eu consigo ouvir ele. Eu consigo ouvir ele, cara. Mas não dá pra saber de onde que ele tá vindo. Isso que é foda. Tem aqui embaixo também. O filho de costas aqui, aí me fode. Onde é, cara? Cara, que inusitado, mano. Ele tá? Agora fodeu. Aí, fodeu, fodeu. Ai, polícia. Mano. Aí, ele tá aqui em cima. Ele tá aqui em cima. Mas ele tá parado lá, mano. Eu vi as perninhas dele. Cara, fodeu, fodeu. Fodeu. Corre, mano. Corre, mano. Corre, mano. Corre, corre. Corre. Tá indo. Meu Deus do céu. Corre, mano. Não, corre lá pra baixo. Corre lá pra baixo. Vai. Nossa, cara. Que adrenalina, velho. Nossa. Não quero mais jogar. Eu ouvi falar alguma coisa, mas... Cara, vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Esse cara tá com problema de coordenação motora também, mano. 50 vezes, cara. Ai, mano. Nossa, meu coração. Ai, gente. Eu vou ter um infarto. Não, cara. Eu não fiz nada, cara. Agora que eu percebi. Cara, quase 10 minutos de vídeo, cara. Eu não achei nada. Eu tô ouvindo ele, ó. Ai, gente. Meu pai de céu. Aí lá. Ele tá vindo de boa, cara. Ele não tá me procurando. Surdo. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Ah, moleque. Agora sim. Cara, da última vez que eu joguei esse negócio, mano, ele foi lá pra baixo. Ô, um barulhinho que eu fiz, cara. Ele já tava do meu lado. Como ele tá lá embaixo, vai dar pra... Fecha? Porro. Cara, o que que falta olhar aqui embaixo? Acho que aqui embaixo eu olhei tudo já, cara. Eu preciso subir, né? Preciso subir agora. Quer ver ele aqui já? Olha que absurdo, mano. Pô, nada a ver, cara. O jogo tá me hackeado, mano. Pô. Olha o... Nossa, cara. Burro. Você vai morrer, burro. Eu tô de boa. Mas esse você vai morrer, burro. Nossa, que jamanta. O que é isso aqui? Ah, do puxado e do barco. Na moral, carpaizinho, você merece morrer, cara. Vou ter que fazer barulho aqui, né? Porque... Opa, esse aqui é bom. Não vai ser útil pra mim não, mas é bom. Não deixa de ser bom, né? Cara. Deixa eu abrir uma rota. Não vou abrir nada aqui, não. Deixa eu olhar aqui, não já é? Caramba. Na teoria, gente. Eu precisava do... Cara, vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Ah, gente. Falta procurar. Onde que eu não procurei? É embaixo, né? Só se for. Eu já procurei onde que eu menino da Granny, tá? Falta só olhar dentro da... Não, eu já olhei, né? Falta aqui, então. Nossa, mano. Meu Deus. Na nossa frente, meu Deus. Cara, agora... Nossa, eu já olhei, velho. Nossa, cara. Até não tava lá em cima, cara. Nossa. Ai, velho. Vou passar mal. Nossa, eu desci com tudo nele. Eu não entendo essas palavras. Brasileiro é complicado. Eu não quero jogar. Vai. Claro. Esse cara realmente mereceu morrer, bro. Ah, galera. Só pra lembrar. Hoje... Domingo, né? Ontem não deu pra gente fazer o vídeo, né? Mas aqui a gente tava com uns problemas pra resolver. Mas agora, eu queria mandar um abraço aí pra galerinha do Cinéfilos, né? Do canal Cinéfilos, que tá sempre acompanhando a gente aí. Do Cesar, hein? E os outros, né? Especial esses dois, porque... Cara, eu gosto demais do canal desses dois, cara. Ele tá lá em cima. Ele é surdo, cara. Só pode. Mano, vai dar ruim, cara. Nossa. É ele? Ai, mano. Gente, vocês não têm noção, gente. Recomendo demais esse jogo pra vocês. Mas agora, acredita pro meu coração. Na moral, não joga não, gente. Não joga. Eu não me responsabilizo por morte de ninguém. Cara, tem um lugar... Um lugar que eu não olhei ainda. Cara, eu não acredito que eu vou ter que subir de novo. Eu tava aqui. Mano, eu tava aqui. Queria fazer barulho aqui, mas ele tá lá embaixo. Quer ver o que tá aqui em cima? Esse jogo tá hackeando, mano. Tá hackeando. Ah, faltou outro lugar que eu não olhei. Era essa peça que eu queria, camarada. Cara, eu vou esperar aqui. Aqui, ó. Eu já vejo a visão dos dois lados, né? Na porta lá, que deveria vir lá, né? E essa porta aqui de baixo. Anda grapando, meu filho. Nossa, eu não tô nem ouvindo ele, cara. Sorrateiro. Cara, ele é surdo, mano. Você tá doido. É, hoje eu vou ter que descer, né? Porque, cara... Eu vou topar com ele, cara. É, certeza, mano. Deixa eu ver aqui. Não é... Só falta ele vindo aqui, mano. Alguma porta que eu não é acostumado a ficar usando. Cara, eu preciso dele ali, cara. Pra eu não saber onde ele tá. Eu não tô ouvindo ele. Anda, grana. Como eu tô te ouvindo, cara? Muito menos te vendo. Ah, galera. Ah, ele lá. Isso. Eu preciso de você aí. Ah, galera. Só pra lembrar também. Outro canal muito bom que eu recomendo você estar assistindo é o... Canal Mundo das Artes. Do meu amigo... Vou falar o nome do Benó, que agora eu não... Que eu confundo entre o Everton e o Wesley, gente. Eu tô igual idoso, confundindo alguns nomes. Ah, era essa a peça que eu queria. Oi, camarada. E vai, vem cá, cara. Porque eu fiz barulho aqui. Vou fazer aqui mais fácil. Uh, 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 uh. Eu sei que você tá aqui. Mas na onde? Eu tô perguntando se eu tirar aqui. Será que eu acerto ele? Cara, eu vou ter que sair, cara. Granto, onde você tá, meu filho? Ele tá por aqui. Então, sininho aqui na porta, gente. Mas... Onde será que ele tá, então? A porta não é aqui, né? Claramente. Caramba, né? Como isso? Ele é mais lento, olha. Toma, vacilão. Vou fazer um negócio, Obrando. Eu preciso desse... Eu preciso desse item aí, cara. É, eu preciso desse item aqui. Sei lá, sei lá. Agora, galera. Claro, né? Retardado. Ai, gente. Meu pai. Pega, cara. Nossa. Tu não vai ver, Papai Noel. Ai, gente. Eu lembro que... Ah, tá. Tem um sino aqui. Tem um sino aqui. Passaneta. Cara, eu tinha até esquecido que eu preciso desse item. Dá pra colocar? Tá, não. Solta, retardado. Cadê a escopeta? Ah, não. Tá brincando, gente. Ah, tá aqui. Cara, vou precisar de duas balas, cara. Esse menino deslendrindo é um problema pra mim também. Inclusive, galera. Vocês poderiam estar comentando nesse vídeo. Que eu já pedi. Só que a pessoa aí, como eu falava, vai até ficar com raiva de mim aqui. Eu pedi pra cá jogar o filho deslendrina no jogo. Só que ela não quer jogar porque ela morre de medo. Então, galera, quem quiser ver ela jogando e tomando susto, comenta aí. Comenta aí, galera. Eu adoro ver ela assustando. Cara, eu ia gastar essa bala com um menininho, mano. Não vou não, mano. Eu tô ouvindo passos já. Eu não sei se é o dele ou se é o meu, porque... Eu tô tão apavorado, gente. Vocês não têm noção. Se eu ficar aqui... Cara, eu tenho que... Cara, eu tenho que cronometrar, cara. Quantas portas tem aqui? Ah, tá. Aqui já dá pra ver tudo, ó. Ô, galera. Normalmente a Grêmio... Normalmente. Ela nasce no porão. Normalmente. Será que o Grêmio é a mesma coisa? Uhul! Não, não é não. Onde tem mais bala? Ah, ó. Ah, é aqui. Nossa, eu tava aqui. Ah, cara. Tá me tirando, mano. Tá me tirando. Cadê as balas? Tinha mais bala aqui. Ah, aqui. Vou pegar as duas balas, porque... Ai, gente. Não, meu coração tá doendo já. Galera, não pede que eu já vejo um jogo de terror, não, gente. Eu passo tanto mal jogando essas coisas. Olha ela aí, ó. Garoto. Ué? Olha ela aí, galera. Olha, galera. Não tô ouvindo o som dela chorando. Estranho. Ah. O que é isso aqui? Ah, granada. Ah, é. Dá pra você jogar no... No grampa. Ah, peraí. Vou usar isso aqui também. Beleza. Cara, agora eu preciso de uma rodinha. Vou precisar de uma rodinha. Que é pra pôr lá embaixo. A master key. E a padlock key. Ah, era essa rodinha aqui, ó. Galera, eu não tô tendo o efeito sonoro desse jogo. Será que tá tudo bem? Estranho, mas tá bom. Vou continuar jogando aqui. Espero que dê tudo certo. Agora eu te pergunto. Onde eu joguei o revólver. Acho que eu ouvi ele. Você ouviu? Acho que eu ouvi ele aí, cara. Eu tô achando que ele voltou já. Agora eu tô ouvindo. Cara, eu preciso de ela aqui, galera. Manda, grampa. Vamos ter o dia todo. Ai, mano. Nossa, eu tô tremendo aqui, gente. Minha mão direita nem se fala. Nossa, tá igual o Vara Verde, mano. Nossa. Pega esse negócio, cara. Ah, mano. Ah, velho. Deu nem reação, cara. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. O cara terminou de matar o... Aqui. Eu morri. Eu morri. Ah, galera. Eu vou jogar esse trem mais não, mano. Só mais um. Eu morri, morreu, galera. Ah, eu tô aguentando isso mais não, gente. Poxa. Cagão, sem exceção. Ah, morto. Eita, 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 eu fico brabo, mano. Eu tô ouvindo os passos, mano. Eu tô ouvindo passos aqui. Ai, gente, nossa. O bom é quando você começa o jogo do zero, cara. Quando você começa o jogo do zero, você tem a noção que vai estar em cima. Vai morrer. Cara, onde que tá aquela doze? Tá lá perto do menino Zinedrina, né? Acho que tá lá. Cara, aí, olha aí, ó. Tudo bem, pô? Cara, ele é... Eu tenho mais medo da Granny, mas ele também é muito arde, cara. Ele não te dá nem tempo de reagir, mano. Ele te chega e te enraba de um jeito, cara. Poxa. Cadê ele? Engraçado, o menino da Zinedrina não dá respawn, não, né? Ele simplesmente some e some mesmo. Olha, agora eu vou precisar... Aí lá, ó. Oi, grampo. Vou botar uma coisinha pra você. Se chama azeitona. Galera, agora eu preciso da rodinha, que tá no banheiro, do alicate e da Master Key. Claro, sumiu. Cadê você, grampo? Cara, esse grampo é muito surdo, cara. E pro cantinho aqui, ó. Tem a visão da casa aqui toda. Eu preciso da rodinha, que tá no banheiro. E do alicate, que... Acho que tá lá em cima, se eu não me engano. Vamos, grampo. Vamos ter o dia todo. Galera, eu não sei porque que eu faço isso com a minha vida. O que é que vocês tá fazendo com... O que é que vocês fazem comigo? Ai, meu Deus. Vai bem aqui. Cara, esse grampo é surdo, mano. Que não é possível, gente. O problema é que eu não tô nem ouvindo ele, cara. Eu tô ouvindo agora, mas... Pra onde? Ah, acho que ligou o som, cara. Ah, ele aqui, ó. Ah, ele aqui, ó. O banheiro é aqui em cima? Não, não lembro. Ah, eu preciso ir aqui primeiro. Sai, grampo. Inútil. Ah, tá aqui. Isso aqui, ó. Aqui. Ai, galera, tá quase. Você não vai precisar mais? Ah, não. Vou precisar nem em cima, se eu não achar a Master Key por aqui. Aquela rodinha do banheiro. Cadê o banheiro? Tá ali. Isso. Nossa, falta dois itens ainda. Falta... A Master Key, né? E a Pedlock. Cara, esse problema, mano, aqui... Cadê o Pedcabra, gente? Já tem um tempo ainda, deixa eu ver aí. Agora eu preciso... Vou precisar da escopeta. Cadê ela? Aqui. Tá em cima. Vou precisar da escopeta... E do alicate. Calma, galera. Tem tempo ainda. Tem tempo. Vou deixar aqui. Cadê? Eu vou precisar daquele alicate. O tempo já tá acabando. O tempo do grampo voltar. Cadê o alicate? Se ele voltar, eu já vou estar lá em cima. E a escopeta tá lá. E lá em cima tem bala. Pelo que eu bem lembro, né? Então. Joga aí. Aí fica assim, né, galera? No jogo da Grain... Um dos objetos mais importantes daquele jogo é o martelo. Isso aqui é o negócio do barco. Aqui é a saída pro helicóptero. Eu lembro. É o martelo. É o item mais importante do jogo lá. Aqui é o... Esse revólver, cara. Porque nesse revólver você mata o menino e os lendrinhos, se for preciso. Acerta ali, ó. Pra você ter acesso àquele cômodo. E pra você ter acesso ao helicóptero, esse revólver é fundamental. Cara, eu tô com uma dúvida. Eu sempre tive uma dúvida. Aqui, galera, ó. Você coloca a foto do grampo ali, ó. Naquele lugar que a porta ali abre. Ele voltou, ó. Só quem conhece a saga, né? Igual o universo aí. Grain, eslendrina. Vai conhecer esse camarada aí, ó. Sai, jovem. Sai. Espera ele desaparecer, galera. Nossa, nem acredito. Ah, desapareceu. Ah, pé de Loki. Isso, garoto. Agora, falta só a Master Key. Onde que ela tá? A maçaleta tá ali. Ah, deve tá aqui, né? Nossa, já pensou se tivesse aqui, gente? Ah, esse negócio aqui, ó. Se usa pra consertar a hélice. Solta. A hélice do helicóptero. É. Sem sorte, tá aqui, não. Esse é o alicate. Eu vou precisar dele. Acho que não. Acho que acabou. Essa roda aqui. Cara, esse lugar. Não, não. Mesmo combo do nome. É o seguinte, vou... A roda, vou jogar ela aqui. Se eu grampa ouvir, ele vai pra lá. Ele indo pra lá. Ó, viu? O retardado aqui não desce, ó. Agora não dá pra descer, né? Porque já deve tá aqui embaixo. Né? Ai, galera. O que eu faço com a minha vida, gente? Esse bonequinho é muito retardado. Cara, então eu vou descer aqui. Eu desacredito que ele esteja aqui ainda, né? Entendeu? Cara, qual que... Aqui... Aqui... Acredito... Eu tô apavorado, gente. Meu pai, ó. Meu coração tá igual a Repnick. Não tá nem... Não tá nem tão mais, não. Ai, gente. Falta só a Master Key agora, gente. Meu pai, onde que ela tá? Peraí. Se bem... Mas será que eu não olhei ainda, hein? Será que eu preciso da Master Key aqui? Acho que não, mano. Acho que eu não preciso, não. Acho que eu preciso só da... Da Pedlock e a Maçaneta. Última bala. Cara, esse Grampa é um surdo. Vou fazer um teste. Acho que eu preciso só da... Da chave azul lá. A Pedlock e a... E a Maçaneta, se não me engano. Pra tá terminando esse jogo aqui. Vai, Grampa. Aparece, cara. Tem que saber onde você tá. Você acha que eu vou dar a minha cara assim? Se eu não entrasse aí, já era o jogo. Quatro vidas. Uma vida que falta. Essa mais uma aí. Anda que coisa. Nossa, mano. Aí, ó. Surdo. Vai, 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 vai. Mas se fosse que eu não viveu, eu morria já. Ele tá aqui em cima. Que passou aqui. Tem que tá, né? Porque... Cara, esse Grampa é muito surdo, cara. A Grampa dá de 9 a 0. 9 a 1 nele. Porque ele também é terrorizante. Então, eu tenho que dar pelo menos um crédito pra ele. Cara, ele é muito surdo, gente. Nossa. Olha. Se fosse a Grampa, eu já tava aqui rindo. Só falta ele vir de baixo, né, mano? Todo mundo viu ele passando ali, né? Pera um pouco. Já tô aqui duas vezes esse rádio. Esse rádio não liga. Nossa, esse rádio quer me foder também. Galera, cadê esse velho, gente? Sai. Ué? Se não fosse dois itens pra me colocar na porta, eu já tinha descido. Mas é dois. Se fosse só um... Eu podia... Eu vou me arrepender. Ué? Ah, não. A Grampa é melhor que ele. Ele, né? Pode ser assustador, mas a Grampa é melhor. Olha. Sumiu, mano. Ah, fica aí, mano. Tem tempo sem não. Mentira. Tem sim. Ah, mano. Eu vou me xingar. Vou descer, mano. Estadão certo, não. Vou dar uma procurada nele aqui. Eu tenho que achar ele, gente. Destruir a casa dele aqui, ó. Anda, apareça. Campa, gente. Cadê o seu aparelho aditivo, nego? Manda o céu. Não, vem nada, não. Vai, boneco. Corre, burro. Agora sim. Ai, mano. Nossa, você viu? Nem vi onde ele estava também, não? Fiquei tão assustado aqui. Não. Nossa, mano. Não está aqui. Não está lá em cima. Já que eu estou aqui, cadê a maçaneta? Beleza. Falta pouco, galera. Falta pouco, hein. Ai, cara. Estou tremendo, velho. Ah, está aqui. Ah, galera. Esse cara, eu não vou nem esperar ele aparecer, não. Vou sair fora já da casa dele. Olha aqui, ó. Ai, mano. Eu e essa mania ficar dando volta, gente. Olha. Caraca. Ai. Vaza, grana. Ai, meu pai. Nossa. Estou tremendo aqui. Minha unta. Eu estou todo suado. Vou ter que sair daqui para tomar banho. Você está doido? Que jogo é esse, gente? Está aí, ó. Vovô. Surdão. Fim. Tchau, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E até a próxima. E tchau. 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 Tchau.